E aí, seus fãs fãs? Eu tô com um pouquinho de vergonha porque a gente tá dentro do mercado Porque olha só, gente, tem uma novidade pra anunciar pra vocês Primeiro, não, você mora na Nathalem? Demora, você vai continuar morando lá? Vou, porém, porém, eu estou gravando vídeos diariamente, como vocês sabem Ou quase que diariamente, porque tem quase todo dia De vez em quando a gente esquece, como ontem Não deu tempo de gravar, mas agora eu tô tentando mudar a situação Porque ontem, eu estava resolvendo uma coisa O que eu tava resolvendo, Ale? A mudança pro apartamento Exatamente Pra eu morar? Não, não é pra eu morar Vou continuar morando na Nathalem, como eu disse, porque eu amo morar na Nathalem Só que eu precisava de um lugar pra poder gravar Pra ser meu estúdio, pra ser um escritório Pra ser um lugar pra eu poder viver, sabe, fugir do Felipe Porque eu amo o Felipe Eu amo estar lá na Nathalem, mas o Felipe, às vezes, ele fica velho E aí, quando ele fica velho, ele fica Aí eu tenho uma distânciazinha, sabe? De alguns quilômetros, que é pertinho, na verdade Então, alguns que eu tava até aprendendo Agora eu estou fazendo compras Pode ver que eu já comprei uma caixa de isopor Essas coisas que vocês estão vendo aqui Isso aqui não é pipoca, não é batata, não é chocolate Porque eu sou fit Mentira, eu tô comprando essas coisas Mas é pra quê? Pra receber os amigos Porque os amigos gostam O Alex gosta, você gosta, Alex? Sim, eu gosto muito Você gosta de pipoca? Óbvio Então, exatamente É pra isso que eu estou comprando essas coisas Eu tô um pouco preocupado Porque vai sair caro Porque eu já mudei muito na minha vida Muito, muito Sempre que eu vou no mercado fazer compras pra casa nova Eu acabo gastando muita grana Quanto que você acha que tem aqui, Alex? Eu acho que deve ter uns mil reais Por causa do micro-ondas, né? Por causa do micro-ondas, isso aí Agora, olha que mesinha bonitinha A mesinha é muito bonita Mas ela é bem pequenininha, vocês vão ver Mas é lindo, gente Ah, é tão fofo Mas já tem a mesa, Bruno Já tem uma mesa, é verdade Talvez não precise nem dessa mesinha Não, a mesa de lá é da hora Não, não, aquela mesa de quintal É mesa de praia Mas é legal É legal Aí tem cabide Tem bebidinhas Tem tábua de corta-carne Você já tem três dessa, Bruno Eu sei, Alex Mas não na casa nova E agora o que tá faltando de gente comprar? Chocolate Você não comprou Hum, eu não comprei chocolate Não que eu vá comer Eu vou, cara Não, você não vai comer, Alex Você é de casa Você compra visitas Entendi, entendi Só visitas, né? Só visitas Inclusive, eu já dei o aviso aí Caso você queira ser minha nova namorada Eu tenho chocolate É assim, Brasil Direto Caderno de jogos Eu já saí da escola Mas ao invés de ter vontade De voltar pra escola Só pra poder fazer isso, gente Caderno da Assassin's Creed Eu não vou fazer propaganda não Porque eu não mandaram nenhum Eu vejo a galera recebendo Um monte de coisa no Instagram Ai, meu Deus Olha o que que eu recebi Eu recebi um caderno possível Eu fico mó triste Ninguém me manda nada Que tristeza, né? Eu não tenho recebido Eu acho, inclusive Que eu vou fazer um vídeo Abrindo caixa postal Mas, Bruno Não tem nada na caixa postal A galera vai me mandar, né, Alex? Deixa de ser besta Será que vai mandar? Espero que vocês vão mandar Se você acha que você vai poder me mandar alguma coisa Se você poder fazer um vídeo Abrindo a caixa postal Você me manda alguma coisa Eu vou deixar a caixa postal Na verdade, a gente tem que abrir a caixa postal Tá, a gente vai abrir uma nossa, então A galera vai mandar pra gente Pra mim também, né? Ninguém vai te mandar nada Porque ninguém liga pra você Ai, que novo Até aqui, Bruno Até aqui o som Ninguém liga, Bruno Tá, então A gente faz o seguinte Enquanto eu tô gravando esse vídeo Saiba que amanhã de manhã Você tem que ir no escorrer E abrir a caixa postal É o quê? Ah, mas você tem que ir no correio E abrir a caixa postal Às vezes eu te chamo Mas às vezes eu te odeio Sabia? Porque assim que você abrir A gente já vai colocar o endereço da caixa postal No vídeo que vai lá amanhã, entendeu? Entendi Assim que funciona a vida A vida é maravilhosa Agora, você falta comprar o quê? Falta comprar a esponja Pra gente limpar as coisas E... Ó A promoção E com a 3 E aqui nós somos econômicos Economia Mas sabe uma coisa que a gente faz, cara? Que eu acho errado? A gente economiza em tudo Mas quando a gente vê um jogo caro A gente vai lá e compra Go de afió A gente pagou quanto no Go de afió? A gente não Você comprou, Alex? Não Você comprou Eu comprei Eu joguei Não, eu joguei Eu e Felipe É, eu não joguei É a minha vida É um problema Porque eu também não ganho em joguinho Eu também não vou ficar fazendo propaganda de joguinho não Porque vários youtubers ficam ganhando em joguinho Eu não ganho em joguinho Eu não ganho nada nessa vida Ninguém liga pra mim Não, cara Eu só não ninguém liga Ninguém se importa Ah, entendi Minha caixa postal é esse daqui Se quiser mandar em joguinho Pode mandar, tá? Saudade Os amigos estão lindos Estão maravilhosos Nós todos estivemos juntos Eu lembro de você Wagner Eu lembro de você Hamilton De você Tiago Ah, Vanessa Com a Vanessa foram muitos momentos, né? Com a Vanessa foram muitos momentos Chegamos Chegamos aqui A gente chegou agora? Não, a gente não chegou agora A gente chegou onde? Só que aí passou o dia E o que acontece? Uma pessoa inteligente Eu posso falar com você, Alex Deixa eu falar com você Que esqueceu de carregar a bateria Por que você quer falar que fui eu? Eu quero falar com você Você precisa não achar Que o que eu sou Foi meio burro Foi o Alex que esqueceu De carregar a bateria, gente Tipo, o Alex Fui eu não Chegamos Vem pra cá, Alex Ó Vem com a minha nuca Tô filmando Minha nuca Gente, não tem nada arrumado ainda Porque, bom, a gente chegou ontem aqui Estamos organizando as coisas ainda Mas bem-vindos ao meu lar Como é que eu posso chamar isso aqui? Hipolende Hipopótamo Covolende Brunolende Ou de casa Também funciona Também pode dar certo Gente, eu tô muito feliz Porque, como eu disse Eu vou continuar morando Lá na Netolende, tá? Não é minha casa que eu vou ficar sem Mas eu tenho uma cama Que é isso, Bruno? Eu quero ficar aqui A gente tem que gravar Vambora, vem Vamos, Bruno Qual é, Alex? Qual é? Você brinca com essa mancha de cosquinha, não? Bom, vamos lá Aqui é minha cama Aqui é a cama do Alex Mas é verdade, gente Verdade De vez em quando ele vai dormir aqui Porque conheço Alex há muitos anos já Ninguém pode ligar pra você Mas eu ligo Beleza Vamos pro que interessa Aqui é o que eu vou passar A maior parte do meu tempo Tem um vaso aqui, ó Bem confortável Nossa Escuta É acolchoado Barulhinho É acolchoado Moleque Que felicidade Tem uns perfuminhos ali É porque eu tô tendo que dividir as coisas, né? Que ficava lá e que ficava aqui Papel higiênico Que é muito importante Pra gente fazer o lance da higienização Aqui Bom, na verdade é só isso daqui, tá? Pode virar, né? Não tem muita coisa pra mostrar, não Vai, vai virando Ó Mas eu vou fazer isso render Vou fazer mostrar Aqui é o que a gente comprou É pra mim? Não Pras visitas Hoje eu recebi já alguns amigos aqui do Crash It Ninguém comeu nada Porque é todo mundo do Crash It Então isso daqui é pras pessoas que não são do Crash It E, tipo, estão afim de comer besteiras Entendeu? Porque eu sou uma pessoa que pensa nos outros Temos a geladeira Ó, ó Que bonito Que fofo Que arrumado Quem arrumou, Bruno? Para de querer ficar levando crédito Quem arrumou, Bruno? Para de querer ficar levando crédito por todos Ah Querendo levar crédito Aqui tá querendo o lojinho Tá que nem eu Tem um filtrozinho aqui Porque é muito bom se hidratar Hidrate-se, eu recomendo Aqui temos copos, talheres, facas Um fogãozinho Cooktop Ih, ó Eu não sei exatamente como é que funciona isso ainda não Mas Opa, sai o gás Deve ter que acender aqui com fofo Eu tinha comprado um isqueiro pra isso Daqui a pouco eu acho Aqui tem uma TV Que já fazia parte daqui Todo o resto já é meu, tá, gente? Tem ali um videogame Um Super Nintendinho Tem um Switch aqui também Tem uns livros ali Scott Pilgrim Que eu gosto muito Scott Pilgrim Tem um jogo de VR Porque eu devo jogar VR aqui Porque tem mais espaço É mais divertido Um PS4 aqui Apenas pra isso Mentira Pra jogar todos os jogos Mas a gente fala que é pra isso Porque Nossa, ele tem um PS4 só pra jogar VR É... Aumento Se chama Aqui Isso aqui é o mais impressionante É o espelho Filma daqui Filma daqui É um espelho, não é, Bruno? É um espelho Não é um espelho? É um espelho Só que Isso tá pegado É Nárnia Essa é do Star Wars Como é que é a música do Nárnia? Não tem música Como é que é a música de Horas Park? Melhorou, melhorou Tem algumas coisas arrumadas aqui? Não Tem uma camiseta Da sombra Que olha, gente Essa camiseta tá enorme em mim Olha, olha que coisa maravilhosa Vou colocar até por cima dessa outra Nossa, Bruno Essa camisa tá maravilhinda Não tá? Pô, mas ela é mó gostosa de dormir, cara Eu posso, inclusive, ficar... Mentira, não vou ficar nu Mas eu poderia ficar nu Ninguém ia notar Eu ia notar, Bruno Você não ia notar se tivesse nu Você não nota nunca quando eu tô nu Esse ficou meio estranho Tem um ar-condicionado aqui É o suficiente Pra poder gelar toda a casa Porque é bem pequenininho Aqui vai ficar uma câmera E eu vou passar a gravar Essa câmera é minha? Não, não é minha A gente pega emprestado Eu espero que eu nunca quebre ela Tá, Felipe? Eu prometo que eu vou cuidar com todo carinho Porque ele tem três dessas Então eu vou botar aqui, ó E vou começar a gravar alguns vídeos aqui O que vai ser muito bom Porque, ó, eu posso falar Eu posso... Eu não posso gritar Porque tem vizinhos, tá? Então eu não posso gritar Tem um notebook aqui É um notebook que eu uso pra poder trabalhar Pra poder jogar Pra... Ih, caiu Alex, você não te chamou de boca aí, Alex? Eu não Quem não te chamou de boca aí, Alex? Eu não sei Só você que usa ele mesmo Eu não deixei Ele deve ter caído sozinho Foi, sozinho Aham Sozinho É, ele tava assim, cansado de ficar ali na mesa Ele queria dar um passeio Aí ele caiu Não, isso não Você não sabe? Vamos botar aqui, ó Câmera aqui Olha que legal Aí, pera Pera Fica aqui, câmera Aí, eu não sei ligar essa câmera, não Pronto E eu vou... Olá! Eu sou o Felipe Neto Não Eu vou passar a gravar muito com essa câmera aqui E aqui tem uma varanda, ó Tem uma varandinha Ar-condicionado Fica aqui fora É mó legal É bonitinho O que que tu achou? Achei Eu preciso falar pra vocês que eu tô muito feliz De poder conseguir Tem essa... Ah, aqui ainda tem os joguinhos, né? Tem o Pico Rick Pico Rick Quem gosta de Rick e Morty sabe O Joker do Persona Que eu trouxe pra cá E meu Spider-Man Porque tem que manter a nerdice dentro da veia, né, amores? Porque a nerdice é pra sempre Eu tô muito feliz Porque, óbvio, mais uma vez Eu amo morar na Neto Alente Vou continuar morando lá Mas agora tem um espaço só pra trabalhar Só pra divertir É algo que... Mano, é incrível Você poder ter a possibilidade Você ter um lugar só pra você, sabe? Se divertir, brincar Receber os amigos E o principal motivo De eu ter alugado esse lugar Eu não comprei Eu não estou nesse nível Eu não tenho... Eu não... E eu falo logo de cara que eu aluguei, né? Porque tem gente que fala Comprou o caso de 20 milhões de reais Aí depois fala Ah, aluguei Entendeu? Não, tô falando É alugado, tá, gente? Eu não comprei isso daqui Mas eu estou muito grato Muito obrigado, gente Por me darem essa possibilidade E eu prometo que eu vou trazer muitos outros vídeos Muito mais vídeos pra vocês Deem sugestões E já mandaram algumas sugestões Que eu achei bem bacana Vou trazer mais conteúdo Vou trazer mais vídeo E eu espero que vocês gostem Então deixa teu like Inscreva-se no canal Assiste esse vídeo daqui Estou tentando trazer vídeos diários pra vocês É complicado na minha rotina Mas com isso daqui vai facilitar Vai ficar mais tranquilo de fazer E é isso aí Eu vou ficando por aqui Vou curtir minha cama Boa noite